vai lá, Zenzinho encaixar eu quase, quase não, não, não obrigado eu que tá no mundo conta pra eu você não pode ir nos quadrados, não? pode, muito mais fácil 17, 16, 15, 14, 15 15, 15, 15, 15 vê se é bom de mira, amigo vê se é bom de buraco Zezinho é bom de buraco? é ruim de buraco ai com todo com todo como é que isso aí vai a mão no quadrado no quadrado